Oi, oi pra você que tá ligadinho aqui no Vende Mais. Eu estou aqui na Dona Coxinha pra falar as novidades pra você. Aqui você encontra porções de R$ 9,00, R$ 6,00 e até R$ 3,00. E quer mais? Por R$ 18,00 você leva 100 salgadinhos. É isso mesmo! E tem muito mais. Um bandejão que conta aproximadamente 300 salgadinhos por apenas R$ 50,00. E pra você que é apaixonado por churros, você encontra aqui porções de vários tamanhos. E com apenas R$ 55,00 você leva uma porção de 300 churros. É isso mesmo! Por apenas R$ 55,00! Além de tudo isso, com os preços super acessíveis, a Dona Coxinha, pensando no seu conforto, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Delivery Much. A Dona Coxinha é a única luchonete que faz o seu pedido pela manhã e aos domingos também, né? Só coisa boa, não é mesmo? E mais! Você pode fazer o seu pedido de encomendas de festas como aniversário, casamento, pelo WhatsApp aqui da Dona Coxinha. Pelo número 99378-2420. Qual é o tamanho da sua fome? Pra você que é apaixonado por coxinhas, viria correndo pra cá. Avenida Curitiba, esquina com a 1705. Dona Coxinha, pequena no tamanho e gigante no sabor.